Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire. Então se você curte o vídeo, mano, já vai deixando aquele likezão se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez. Já se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Vamos entrar aqui no Free Fire hoje, dia 27 de junho. Agora por volta das 5 horas da manhã, mano, mal acordei assim pra vir aqui trazer essas novidades pra vocês, cara. Pra vocês passarem o dia aí já sabendo de todas as novidades que tá acontecendo aqui no Free Fire, mano. Chegou aí, Alegria de Login. Como que é esse evento? Como que funciona, cara? Eu vou tá explicando agora aqui pra vocês. Eu já loguei, já fiz a minha, mas eu vou explicar pra vocês como é que funciona, tá? Alegria de Login nada mais é do que uma roleta onde todo dia vai ser sorteado um presente desse aqui, tá? Você vai girar e todo dia vai pegar um, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 presentes que vai do dia 27 até o dia 9, tá? Então do dia 27, aí vem 27 hoje, né? 28, 2, 29, 3, 34, dia 1, 1 e assim vai, mano. E depois eu acho que eles vão repetir novamente, tá? Pra entrar nela você clica ali no banner ou entra aqui na Redenção 2 da Revolta e você vem aqui, ó. Alegria de Login aqui embaixo, onde tá escrito aqui Alegria de Login. Você vai clicar aqui e aqui vai tá os prêmios, tá? Vamos clicar aqui, ó, Alegria de Login, diferentes recompensas para o dia de Login até todos serem coletados, tá? Então você escolheu um, você girou, ele já vai aparecer assim, ó, coletado se você pegar, tá? E se você tentar de novo, ele vai falar o quê, ó? Você já usou seu giro diário, volte amanhã, ok? Foi o que aconteceu comigo, eu fiz isso aqui pra saber, mano. Mais ou menos como é que funcionava e acabei girando e perdendo meu prêmio aqui. Ficou esse aqui e aí não deu pra mostrar pra vocês. Mas você vai tá aqui, gira, você clicou e ele vai girar e a chance de você obter a mochila, a caixa de loot, mano. Isso aqui é uma caixa de loot, não é uma mochila, tá? É a caixa de loot veneno puro, tá? E no dia 7 do 4, que é o último dia, né, pra você coletar isso aqui, ó, que ele vai até o dia... Cadê, cadê, onde é que tá essa? Aqui, ó, vai até o dia 7, ó, 6... Não, é do dia 6 até o dia 27, mano, tá? Mas no dia 4, como que é isso, mano? Mano, isso aqui tá errado, ó, 7 barra 4. Faça login pra... Mano, isso aqui tá errado. 7 barra 4, 7 vezes 4, 28. Não, não deu certo, mano. Não sei ver isso não aqui, ó. 7 barra 4, acho que essa data aqui tá errada, mano. Tá, ou seria 4 de julho? Ah, é, porque aqui é o contrário, cara. Dia 4 do mês que vem, 4 de julho, você vai fazer login, hoje é 27. Então dia 4 que vai cair no próximo, na próxima sexta, no próximo sábado, aliás, no próximo sábado, você vai fazer login e vai ganhar a mochila, tá? Então é assim que você vai conseguir a mochila. Aqui é a caixa de loot veneno puro, tá? Então você vai girar, ele vai cair em um, pode ser que caia já direto a caixa de loot, pode ser que caia aqui o voucher da incubadora, né? O Tick Arma, Diamante Royale, além aqui desses bichinhos pra você plantar lá no lobby, né? A árvore de lobby, né? Beleza? Então é assim que funciona. Entrou todo dia, girou uma vez e pá. E no dia 4 de julho, você vai coletar, já vai só fazer login e já vai coletar a mochila muito top. Beleza, galera? Vamos ver aqui o que tem mais. Ah, galera, redenção. Aqui muita gente tá fazendo isso aqui, ó. Isso aqui, mano, deu 4 horas da manhã, ele reseta as 4 horas, tá vendo? Vai resetar agorinha já, ó. Resetou isso aqui, meu filho, corre e faça as suas missões, cara, tá? Faz logo aqui, ó. Joga 1, 2, 3, 4, 6 partidas logo rapidão, mano. Não adianta entrar no avião e que tá do avião, que não conta a partida. Só conta se você bater no chão. Aí você pode se matar, pode ruxar no cara e matar ele ou morrer pra ele, tanto faz. Você fazendo isso, aí sim vai contar a partida, tá? E aí você vem aqui e coleta o mais rápido que você conseguir depois das 4 horas da manhã. Por quê, mano? Por que tem que ser as 4 horas? Porque ele reseta, tá vendo? Zerou. Quando eu entrar agora, ó. Resetou. Falta 1 hora. Agora são 4 horas da manhã. Aqui no meu relógio do meu PC, tá? Do meu computador, do minha cidade. Meu fuso horário é 4 horas agora. Então, como eu já fiz, né? Então ele já tá tudo coletado. Mas se eu não tivesse feito, era pra fazer. Por que fazer rapidinho, como eu tava falando? Mano, você vem aqui, ó. Clica no troféuzinho. E você vai ver aqui a classificação, tá? Você tá vendo? Eu tô top 1%. Aí a pessoa fala top 1%. Quer dizer que eu já tô no 100? Não. Você tem que rolar aqui, ó. E procurar o seu nome. Quanto mais rápido você fazer, mais bem colocado você vai fazer aqui. Eu consegui ficar em 101. Deixa eu ver se ainda tá aqui. Vamos ver se alguém conseguiu. Ó. Eu tô em 101, mano. Ontem eu nem apareci nessa lista. Hoje eu já apareci em 101. Quem sabe amanhã eu apareço no meio aqui deles. Pra poder tá resgatando isso aqui, mano. 2 ticket diamante, 2 ticket arma royale e 2 vouchers da incubadora, ó. Os membros da grande vitoriosa poderão coletar recompensas especiais, tá? Então é assim que funciona aqui, ó. Esse aqui. Coleta o mais rápido que der, mano. Deu 4 horas de coleta pra você poder entrar aqui, tá? Os 100 jogadores poderão coletar recompensas no final do evento, mano. Da hora, né? E aqui na loja, cara. Lembrando que você que quer comprar. Se você ainda não tem isso aqui. Pra você comprar isso aqui, tá? Você tem que juntar as arvorezinhas pra só poder comprar. Eu só tô com 3. O executor só vai abrir quando estiver com 50 tokens aqui, ó. Tá? 50, é... 50 bagulho desse aqui. Quando você tiver com 50, aí ele vai abrir pra comprar aqui. Então quando tiver perto de ficar com 50, você já coleta bastante. Você vai precisar de 10, 20, 30, 40, 50, 60, tá? 60 tokens desse aqui. Pontos de carnificina. Se você vai precisar de 50 carnificina e 60 redenção pra você poder pegar aqui, ó. Essa skin. Olha só que legal, mano. Quando você clica ali, ó. Essa skin que a gente vai ganhar. Você tá vendo essa animação? Olha que da hora, velho. Show, né, mano? Da hora, ó. Ali é só a camisa. Aqui é só o cabelo, tá? Se você clicar aqui, ó. Você vai ver só o cabelo lá no seu bonequinho. Ah, isso é legal. Só tenta ver que a gente ia ganhar ela temporária, né? Mas se a gente não tivesse ganhado, ó. Dá de você verificar como é que ficava aqui, ó. E aqui é a camisa. Como sempre a camisa sempre tem a animaçãozinha, ó. Olha que da hora. Essa aqui, cara. Essa aqui que é skin. Show, hein, mano? Essa animação, ó. Da hora. Então, galera, é assim que funciona esse evento. Vamos ver o que tem mais aqui. Se tem mais 50% de desconto no sorte royale. Somente hoje, tá? Dia 27. Você vai poder girar todos os royales. A incubadora, o diamante royale, arma royale. Em todos os giros. Não é só no primeiro, tá? Todo giro que você fizer vai estar com 50% de desconto, tá? Incluindo aqui, ó. Cinco cliques em cada categoria de giro. Essa aqui você precisa girar cinco vezes pra poder ganhar o desconto. Já essas outras aqui, não. Todos os giros você vai ter 50% de desconto, beleza? Super oferta no supermercado. Até 75% de desconto. Tem uns banners desse dia que tá vindo bugado. Tá mostrando 80, né? E pra outros tá mostrando 75. Comenta aí embaixo quanto que tá mostrando o seu, cara. Porque eu garanto que tem alguém aí que tá aparecendo 80%. Porque apareceu pra uma outra conta que eu tenho. Apareceu 80% de desconto. Recarga da nova temporada que chegou agora também. Que é a skin do pet Cavaleiro Raposo, tá? Se você não tem o pet, eu acho que não compensa. Porque se você recarregar, você só vai ganhar a skin e não o pet, tá? Na caixa da bandeira, você recarregou um diamante. Você ganha a caixa da bandeira, tá? E também chegou as caixas Falcão, Falcões, né? A partir de hoje e vai até, sabe lá, Deus quando. Nessa caixa por 25 diamante, vem dentro aí a skin da Pet Fênix. Do pet Fênix, né? Do Gavião Fênix. Vem aqui o próprio Gavião. Caso você não conseguir pegar lá de graça no evento. Com 25 diamante, você pode tentar ganhar ela, tá? Além da animaçãozinha dela, tá? Legal, né? Vamos ver aqui, ó. Aquela caixa. O que vem naquela caixa que você ganha ali na recarga? Que é a caixa Festa Junina, uma coisa assim, né? Que é essa caixa aqui, ó. Caixa da bandeira. Aqui dentro vem essa skin aqui. Tá? Que é a skin... Opa! Que é a skin do estilo Jazz Moderno. Jazz Moderno, né? Vem ela. Vem aqui a skin da Elemental da Água. Vem aqui a skin também do Guerreiro Peça. Só que ela vem toda picotada, né, mano? Aí você tem que ir pegando as partes. Lembrando que também tem esses tokenzinhos aqui. O token bandeira. Pra você ir juntando e depois trocar diretamente pelas peças. Show? Falei pra caraca, moleque. Mas eu acho que eu expliquei tudinho. Em especial sobre o evento aqui. Redenção, né, galera? E também sobre como você pegar aí a mochila, né, mano? Que vai estar chegando aí essa mochila muito top. Se a gente conseguir, né, ficar ali no top, né? Aqui, ó. Na alegria de login. Aliás, a mochila é na alegria de login. Dia 4 de julho, tá? E se você conseguir ficar no top. Aí sim a gente vai poder coletar essas recompensas. Além que vai ter outras recompensas que ainda estão pra chegar. Belezura? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui.